Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural. Vamos falar do eucalipto, muito conhecido, porém muitas pessoas ainda não sabem dos seus benefícios. O eucalipto pode combater aí problemas respiratórios. O cineol presente no eucalipto possui propriedades expectorantes, anti-inflamatórias, que ajudam aí também a estimular a respiração, aliviar a tosse, aumentar a eliminação de catarro e também relaxar os músculos respiratórios. Desta forma, o óleo essencial de eucalipto pode ser usado na forma de inalação para ajudar a combater problemas respiratórios como gripes, resfriados, tosse, nariz entupido ou até mesmo nariz escorrendo, também dor de garganta, asma, bronquite ou sinusite, por exemplo. No entanto, algumas pessoas podem ter sensibilidade a este óleo, então certifique-se de que não é o seu caso. O eucalipto também pode ajudar na cicatrização da pele. O óleo essencial da folha de eucalipto possui uma ação antisséptica, anti-inflamatória e antibacteriana, podendo ser utilizada sobre a pele para acelerar cicatrização de feridas superficiais e fechadas, como queimaduras, cortes e arranhões também. Além disso, o óleo essencial de eucalipto também contém o macrarpol, que é uma substância que, quando aplicada sobre a pele, estimula a produção de ceramida, que é um tipo de ácido graxos responsável por manter a barreira da proteção da pele e reter a umidade. Por isso, pode ser uma boa forma natural de combater pele seca, caspa, dermatite, entre outros problemas de pele. Também tem a capacidade de fortalecer o seu sistema imunológico. O eucalipto é em óleos essenciais com ação anti-inflamatória e também imunomoduladora, que ajuda a fortalecer o sistema imune, estimulando a ação dos glóbulos brancos, que são responsáveis aí, que são as células de defesa, prevenindo e ajudando e combatendo infecções do sistema respiratório, entre outros. Você sabia que o eucalipto também tem a capacidade de combater a dor? O eucalipto é rico em substâncias como ação analgésica, como, por exemplo, o sineol, o terpinol, e entre outros, que ajudam a combater a dor, pois são facilmente absorvidos pelos músculos ou nervos. Quando o óleo essencial é aplicado sobre a pele, massageado ou usado na aromoterapia. Estudos mostram aí os efeitos positivos quando o assunto é eucalipto e também a dor. Pode, inclusive, melhorar a saúde da boca. O eucalipto é rico em eucaliptol, etanol, marcrapol, entre outros, com ação antibacteriana e antisséptica, que ajuda a remover e eliminar bactérias da boca, que podem causar gengivite ou mau hálito. Assim, o eucalipto, quando usado na forma de infusão, pode ser aí um excelente enxaguante bucal para manter a sua saúde. Bom, pode também combater infecções. O óleo essencial de eucalipto possui uma ação antibacteriana, podendo ser útil aí para combater infecções como gastroeterite ou infecções urinárias, causadas por bactérias. No entanto, o uso do óleo essencial de eucalipto não substitui um tratamento médico para essas infecções, podendo ser apenas um auxiliar ou um complemento ao seu tratamento. Auxilia também no tratamento de herpes. Olha só quantas informações valiosas. Gostou da nossa dica? Compartilha ou se inscreve no canal.